Há pó de ouro no ar! Há pó de ouro no ar e mais pó de ouro pra você! Hoje eu vou ensinar algo muito poderoso, que eu só ensino nos nossos cursos fechados. Mas hoje eu resolvi passar esse conhecimento tão poderoso pra você que me assiste aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou Eliane Castro. Eu sou uma estudiosa compulsiva sobre a mente humana. Mas primeiro eu vou te falar uma coisa. Ontem eu recebi uma mensagem maravilhosa de uma colega de faculdade. E ela me falou que com o conhecimento que eu passei pra ela, ela passou na prova da ordem. Se você não é do Brasil, veja só, aqui no Brasil, para quem deseja advogar, precisa passar numa prova chamada OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E essa prova é muito difícil. E essa amiga, claro, ela estudou pra caramba, só que ela usou arquétipos para ativar esse conhecimento mais ainda. E eu vou te ensinar como você vai usar. Eu tô muito feliz por ela ter voltado, né? E ter falado, ó Eliane, deu certo pra mim. Eu fui aprovada. Eu fiz isso, fiz aquilo. E deu tudo certo. Veja só. Eu vou te falar hoje sobre arquétipos de poder. Você vê que só 1% da população mundial, do mundo todo, tem esse conhecimento. E eu vou te falar, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai ter um conhecimento poderoso. E o que que essa amiga fez? Ela pegou simplesmente a carteira da OAB, que tem uma carteira, e colocou na tela do celular dela. Quando você coloca na tela do teu celular, ativa os neurotransmissores que você precisa para aquela situação. E ela fez gotas de orvalho também, e deu tudo certo. Ela foi aprovada. Tô muito grata, tô muito feliz. E agora vamos falar de coisas muito poderosas que liga uma coisa com a outra, que são os arquétipos. Veja só. Platão, lá na Grécia, ele já observou os arquétipos. E escreveu que arquétipos, eles geram transmissores, neurotransmissores, capazes de mudar o indivíduo. Uau, Eliane, eu quero mudar. Se você deseja mudança, então você tá no canal certo, no local certo. Então ele colocou, a Platão, né, colocou assim, escreveu assim, que arquétipos são energias perfeitas. Perfeita, tudo perfeito. Por exemplo, você quer ativar uma energia perfeita do dinheiro, e eu vou te ensinar. Um outro que falou também de arquétipos, muito bem, foi o psicólogo Carl Jung. O Jung falou o seguinte, são imagens primordiais, presentes em nosso imaginário. Esses arquétipos geram energias que se consolidam em nosso inconsciente. Isso aqui eu já tô colocando aqui, já escrevi, tô escrevendo uma portila grandiosa aqui, a gente dá nosso próximo e-book, tá? Isso aqui já vai, é o conteúdo do próximo e-book. E lembrando, se você não tem nossos e-books, aqui na descrição desse vídeo, tem como você conseguir os nossos e-books, que vão te ajudar muitíssimo nos conhecimentos. E também, eu quero te convidar pra entrar no nosso grupo, nosso grupo de WhatsApp. Agora vamos lá. O que é que o Jung falou de arquétipo? Esses arquétipos geram energias que se consolidam em nosso inconsciente. Energias primeiras. Ó, eu vou te explicar uma coisa poderosa. A minha filha Giovana, ela queria ativar sabedoria, porque ela estuda, faz faculdade, e quem não quer sabedoria, né gente? Quem não quer? Então, ela ativou a coruja, justamente essa coruja aqui, que eu peguei lá do quarto dela. E quando ela ativou, ela pegou a coruja, já tinha ensinado a ela, né? Mãe ensina. Ela comprou a coruja, aliás, eu comprei a coruja, e ela colocou no quarto dela. Depois que ela colocou essa coruja no quarto, gente, ela só tira nota boa. E Giovana, ela tem assim, sempre ideias elevadas, ideias que transformam, ideias que ajudam. E, então, quer dizer, é devido ela ativar neurotransmissores capazes de fazer isso, que é a coruja. E eu, Eliane, eu uso o tigre. O tigre sempre me chamou a atenção. E, olha aqui. Até no meu lenço tem tigre. Olha, meu tigre. Olha. Por que que Eliane usa o tigre? Primeiro, é porque eu não tive infância, né gente? Eu não tive infância. E segundo, que é pra gerar os neurotransmissores do tigre. Eu vou falar pra você o que é o tigre. Olha, eu vou explicar direitinho o arquétipo. Veja só, quando eu falo pra você, pra você entender melhor o que são arquétipos, quando eu falo pra você assim, eu não sou Madre Tereza de Calcutá. Você vai lembrar de quê quando eu falo? Eu não sou Madre Tereza de Calcutá. Você vai imaginar o quê? Ela não é sofredora. Ela não é pobre coitada. Ela não é aquela pessoa de caridade, né? Então, é a Madre Tereza de Calcutá. É um arquétipo também. Agora você entendeu, né? Então, vamos lá. O que que o tigre faz? Eu anotei aqui. O tigre simboliza a renovação de todas as distrações da mente. E o foco no momento presente. Eu realmente sou focada. Focada no curso que eu passo pra você. Focada na escola do mentalismo, que eu estou gravando as aulas da escola do mentalismo. Eu sou muito focada no meu trabalho. Então, o tigre, ele me dá isso aí. Foco no momento presente. É ativação de sonhos e metas. Parei, eu nunca desisti dos meus sonhos, né gente? E o que mais que o tigre faz? Presta atenção. O tigre é capaz de reunir todas as suas habilidades para obter sucesso. O tigre irá ativar qualidades curativas. Eu me acho uma pessoa curadora, uma curadeira. Curativas e podem ver seis vezes mais do que o humano no escuro. Agora vamos lá, de novo. Agora outro também, outro arquétipo que eu vou falar. A coruja, já falei da coruja. O cavalo, o cavalo pra quem tá desempregado e deseja arrumar trabalho, ativa o cavalo. É só pegar uma foto de um cavalo, colocar na tela do teu celular. Se não, você compra um bichinho desse e coloca lá. Cavalo, pra quem deseja trabalho. Que mais? Cisne, casal de cisne. Cisne, para quem deseja amor. Borboleta, pra quem quer mudança de vida, transformação. Diamante, pra ativar dinheiro. É por isso que os grandes empresários, eles colocam diamante, coloca uva também. Tudo para ativar dinheiro. Que mais? Ah, esse arquétipo é poderoso. A águia. Olha, eu vou falar um pouquinho da águia. A águia é pra quem quer ser líder. Quem quer voar muito alto. Ser o poderoso. A poderosa usa a águia. Eu só não gosto muito da águia porque ela é tão poderosa, tão poderosa que ela voa sozinha. Então, quer dizer, pra você que quer ter um marido, um casamento, já complica. Opa! É, já complica. Porque a águia, ela é absoluta. Ela não aceita... É, deixa eu tomar uma aguinha aqui. A águia é tão poderosa que ela não aceita interferência de ninguém. Ela é dominadora. Ela é... E ela voa sozinha no alto. Muito bom pra quem é empresário, tá? Ativar a águia. E para ativar dinheiro, Eliane, eu já falei pra ativar dinheiro. Que é o diamante, barras de ouro, é... Cavalo. Agora vamos lá. Barras de ouro, maçã dourada, chave. Tudo isso ativa o dinheiro. Agora, arquétipos fracos, que nunca devem ser usados. Pato, sapo, rato, vaca, macaco, tartaruga, galinha, formiga, banana, crânios e pinguim. Olha, gente. Eu já vi aqui no Rio de Janeiro roupas lindas, mas com uma banana. Eu falo, gente, eu não vou comprar essa roupa porque eu vou estar com a banana e ativando o arquétipo da banana. Por isso que eu não compro roupa com banana. Então tá, até aqui no meu lenço tem o tigre. Então é isso, é um conhecimento oculto poderoso, né? Muito poderoso. E agora você pode fazer, você pode usar o arquétipo que você deseja. Se você gostaria de aprender mais sobre arquétipo, me fala aqui. Eliane, eu quero mais vídeos sobre arquétipo. Eliane, eu já sabia dos arquétipos. Eliane, eu ainda tô em dúvida dos arquétipos. Eliane, me ajuda sobre arquétipo. Vai que eu vou te responder. Lembrando que eu mesma leio os comentários, tá bom? Um beijo no coração e até sempre.